Que bosta. Eu tava até pensando esses dias... Porque nossa profissão, a hernia que quer comer diante, não é uma profissão que você... incentive pessoas, que as pessoas... Não, não incentiva, não. Não, claro que não, cara. Tem uma profissão que é massa de você falar. Quem tem filho tá ligado. Tem o dia da profissão, leva lá. O que você faz, nego? Na vida? Militar? Ah, então vai lá. Mas em que patamar você é? Do exército. Do exército? Ah! Você nem pode me prender! Manda o espírito prender. Aguarda, não se pode, tem mais moral que você! Deus abençoe. Não, não. Não, é porque é o exército do caralho. Dia da profissão, que vai os pais no colégio, vai o cara do exército. Caralho, todo mundo quer ser do exército, cara. Todo mundo. Deus, profissão massa policial, profissão massa, doutor, médico, profissão massa. Não é eu. Que criança que nasce e fala, ah, eu quero ser o Ceará. O que é que o Ceará faz? É, ele fala uns cus e que se foda. Mas com graça, olha aí. Não, porque eu tenho uma profissão, todo mundo tem algo contra algumas profissões. Por exemplo, tem um policial, que a gente, você fala, eu vejo um policial batendo em alguém e fala, filha da puta, batendo no cara, corrupto. Você vê um médico, passou um consulta errado. Você xinga as profissões. Tem uma profissão que ninguém tem nada contra. Eu acho a profissão mais massa do mundo, que todo mundo goste, que é bombeiro. Bombeiro é massa. Tem algum bombeiro aqui? Não. Estão salvando o vítima. Você é bombeiro? Caralho, é sério? Meu Deus. Tira foto comigo depois. De roupa, com a mangueira na mão? É bombeiro mesmo? Caralho, ali sim é a profissão. Exército. Você não apaga fogo, cara. Não, vai de mangueira. Do caralho, bombeiro mesmo? Isso é uma profissão foda do caralho. A senhora, a esposa, trabalha em quê? Não entendi. Puta que pariu. Estou falando da vida dos outros aqui, cara. Aí, depois pega fogo na casa deles? Não vai lá. Vou ligar para os bombeiros. Não, ligue para a casa do caralho. Se fosse bombeiro, eu falaria assim. A senhora estava liguei? Na boca, é um casal inteligente, cara. Caralho, bombeiro. Você sabe que o seu marido é foda para as mulheres. Caralho, a mulher que é casada com bombeiro, o que ela quer mais? Que bombeiro é um povo foda? Você já atendeu quantas ocorrências? A ocorrência mais pica que você atendeu assim, mais foda. Qual foi? Todo dia, cara. Você é um herói. Diz que eu estou falando. Aonde você precisa? Tem um bombeiro. Ninguém fala mal do bombeiro. Você não vê um bombeiro subir um prédio de 15 andares, pegando fogo, viga na cabeça, salva a porra de uma véia, põe a véia na cabeça. Os bombeiros fazem isso, cara. Bota a véia na cabeça, traz a véia, cai no negócio, o bombeiro foda. Porra, aí joga... Você gostou da porta da véia, né? Aí vem com a véia na cabeça. Você nunca vai ver, cara. Aí o bombeiro joga a véia na maca, faz respiração boca a boca na véia. A véia vai ressuscitando. Você nunca vai ver alguém passar e falar, nossa, que cara cuzão. Não, cara. Salva vidas. Na praia, cara. Na praia, os caras vão na praia, você está safogando, bêbado, cozido. Logo, você está bêbado. Ah, tem um cara lá para te salvar, porra. Você está preso no carro, vai um cara te salvar, caralho. Aí, esses dias, eu vi no jornal, o cara lá, louco, cai no jornal, vi, eu achei isso, fiquei puto. Passou no Datena, o cara lá, ligou para os bombeiros que deixou a aliança no pau. Ele botou a aliança com o pau mole. Para fazer uma surpresa para a noiva. Ele botou a aliança. E o pau cresceu. E não saía mais. E ligou para quem? Para os bombeiros. Você já atendeu a ocorrência assim? Já? Esse cantor fala, não, herói! Mas se eu fosse você, eu ficaria muito puto, cara. Porra, você está lá, no teu belicho. É belicho? Você dorme esperando no dia do teu plantão. O cara está lá no plantão dele. Aí toca um telefone. Pô, bombeiro, aqui na rua tal. Aí o cara veste a roupa, desce pelo cano. Eu só queria descer naquele cano. Põe a roupa, extintor, enche aquele caminhãozinho d'água. Entra no caminhão. Porra, e os carros abrindo na rua. E o bombeiro... Chega lá, tem um cara de pau duro. Porra, aí o bombeiro entra com o extintor, o machado. Fala, o que aconteceu? Ele falou, é, pois é. Deu ruim. Mano, se eu fosse bombeiro, velho. Pô, tu ia pegar aquele pau, pegar o machado e falar. Pô, a partir de agora. Eu ia cortar com o machado e falar. A partir de agora, você é judeu. Vai tomar no rum, cara. Vem! Vem!